Chat FPT, é um avanço ou uma ameaça? Entenda agora essa discussão. Na verdade, agora a gente tem não só uma realização mais concreta dos tipos de tarefa que o Chat FPT consegue gerar, mas também um pouco mais dos medos que estavam por trás há muito tempo em inteligência artificial e que agora se tangibilizam. Você começa a falar um pouco de disrupção em trabalho e emprego, então ele começa a já ter um tipo de profissão mais específico, que é o gerador de conteúdo, que começa a ter um pouco mais de medo do que pode ser gerado a partir de uma tecnologia como o Chat FPT. Então, quando você olha, por exemplo, para jornalismo, quando você olha para os próprios advogados, a lógica de que essas vagas podem desaparecer assusta todo mundo. Isso sempre é um exagero, a gente sempre trata isso como um processo de mudança e não mais simplesmente de desaparecimento da profissão, mas o importante é você começar a ver que isso vai ser afetado. E talvez, e sempre a gente discute muito isso aqui também, o que vai ser mais afetado vai ser a educação. Tanto que o primeiro movimento, e eu já vejo isso, a gente já tem sites para poder pegar instâncias de plágio, agora não só você se preocupa com plágio, mas você também se preocupa com o Chat FPT, porque ele pode gerar um conteúdo novo que não vai ser pego por um desses softwares que hoje em dia identificam plágio. Então, as próprias escolas em Nova Iorque já estão tentando ter algum tipo de protocolo para lidar com isso. E isso também não interessa para a empresa, porque a empresa já começa também a pensar em soluções para que você não possa ter um uso, digamos assim, indevido desse tipo de tecnologia, tanto que eles já pensam em ter um tipo de marca d'água para o conteúdo que é gerado na ferramenta. Então, a lógica é mais complicada, mas eu acho que a gente pode separar as preocupações que certamente vão ser superadas no curto prazo com outras preocupações que vão ser mais complexas. A gente tem visto que o próprio cérebro humano, ao longo do tempo, ele vem sendo, de alguma forma, direcionado para ficar mais sofisticado do ponto de vista técnico-cultural, mas também limitado do neurocognitivo. O que significa isso na prática? O que você começa a ter como habilidade humana é justamente aquele que sabe usar a tecnologia e consegue fazer aquilo que a tecnologia não consegue fazer. Então, a lógica é uma substituição não mais para você ter respostas, porque a complexidade não está nelas. Em alguma medida, você vai achar isso no Google, você vai achar isso no Chat GPT, você vai achar isso em várias fontes de pesquisa, a internet está cheia delas, mas a grande dificuldade é você fazer o desenho das perguntas e você conseguir pensar de maneira crítica. Esse limiar de conhecimento e de habilidade vai se transformar em algo cada vez mais necessário, embora você tenha que pensar no modelo de integração, porque os próprios professores vão ter que pensar os alunos e pensar em educação, em geração de valor para os alunos, dentro de uma lógica onde os alunos já vão estar integrados com tecnologia, coisa que a gente raramente faz hoje, falando de alguém que tem experiência de sala de aula. Então, quando você olha e eu vi, por exemplo, um pesquisador do Laboratório do Futuro, daqui do FRJ, eles já chamam os alunos de ciborgues. A gente já tem que começar a pensar em lidar com esses ciborgues e começar a ensinar os ciborgues, porque se for simplesmente uma lógica de achar conteúdo, achar resposta, todas essas ferramentas vão conseguir fazer isso e, talvez, no curtíssimo prazo, muito melhor do que o que a gente consegue. Então, é o caminho ao redor da tecnologia que vai se transformar cada vez mais óbvio como uma proposta de valor. É, inclusive, eu vi um pesquisador falando que as limitações da tecnologia do próprio JAT-EPT são onde esse formato de pensamento, esse formato de interação acontecem, porque o próprio, se você abre o site da empresa que fez o JAT-EPT, eles mesmos dizem as limitações, olha, ainda não consegue. Às vezes, gera um texto com informações falsas, às vezes gera um texto... Às vezes, não. Sempre gera textos sem fonte. Ele não vem... Isso, inclusive, ele gera textos novos, então, não vai ser plágio, mas ele não diz a fonte. Então, existem várias limitações que a forma de contornar elas é justamente pelo pensamento crítico humano, que a tecnologia não consegue fazer. Por exemplo, para você aprender a programar, você consegue pedir para ele, pô, como é que eu abro a base de dados tal no programa tal? Ele te responde. Mas como você aplica isso? Para que você usa? Existe esse medo grande, ai, vai substituir... É, o que você falou, costuma ser um exagero. Em geral, um pesquisador do ITS que eu vi falando é que essa integração, ela poderia gerar um aumento de produtividade, uma necessidade de menos pessoas, mas que, na verdade, a tecnologia precisa de integração. Então, não vai precisar de alguém para fazer essa etapa seguinte. Mas tem aplicações, tem integrações, a gente vai ter que ver para onde isso vai. E para saber disso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até o Caixas na semana que vem. Tchau, gente!